O que é o nosso amor? Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E onde a gente chegou Tudo que a gente constou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E onde a gente chegou Tudo que a gente constou